Olá a todos, meu nome é Marcos, eu sou pesquisador da EPAG, da Estação Experimental de Itajaí. Estamos hoje no stand da EPAG, onde eu vou mostrar para vocês uma dica importante para o manejo correto da adubação nitrogenada no arroz irrigado. Bem, por que é importante a gente conhecer esse ponto exato de desenvolvimento da planta de arroz? Porque nesse momento acontece um processo muito importante, que é o desenvolvimento das espiguetas do arroz, que a grosso modo são as flores do arroz. E essas espiguetas vão definir um componente de rendimento muito importante, que é o número de grãos por panícola, que hoje, com certeza, é um dos componentes que tem mais impacto na produtividade da cultura. Então, vou mostrar para vocês agora na prática como é que a gente faz a identificação desse estádio com base em indicadores da planta. Observem essa imagem. Aqui nós temos uma evolução clara dentro desse período de diferenciação da panícola e formação das espiguetas. Nós temos uma planta aqui que está no estágio anterior, onde ela não entrou ainda no processo de diferenciação. A gente tem uma planta que está começando a entrar no processo. A gente pode identificar aqui pelo anel verde embaixo. Existe um alongamento rápido do entrenó e uma pontuação um pouco mais desverdeada. Aqui a gente tem o primeiro entrenó com alongamento de aproximadamente um dedo. Isso aqui vai evoluindo até que a gente tenha esse alongamento um pouco mais acentuado e aqui com a panícola já um pouco mais visível. Bem, a Sociedade Brasileira de Arroz e Rigado identifica que essa forma de formação das espiguetas ocorre entre a iniciação da panícola e a diferenciação da panícola, que vai ocorrer entre esse estádio e esse estádio aqui. Acontece que, a partir desse estádio aqui, o tempo que a gente tem para fazer a operação é um tempo muito curto. A partir desse estádio, a planta começa a usar o nitrogênio para outras funções que não são a definição do número de espiguetas. Então, a recomendação da EPAGRE é feita para que o produtor tenha um pouco mais de tempo para fazer suas operações de manejo de forma que ele faça a operação dentro do tempo ideal para que a planta desenvolva as panícolas e, por consequência, defina o número de grãos por panícola no final da cultura. E desses exemplos aqui, o que é mais importante para a gente? É esse estádio aqui, que é o estádio próximo da iniciação da panícola. Por que para nós esse estádio é importante? Porque daqui para frente, o produtor vai ter cerca de 5 a 7 dias para fazer o manejo da adubação nitrogenada, o que não ocorreria se a identificação do estádio fosse essa. Aqui, o intervalo para fazer o manejo é muito curto. A gente, conhecendo as condições de operação da lavoura, a gente sabe que nós precisamos de um intervalo importante e considerável para conseguir fazer as operações de manejo. Hoje, nós temos um exemplo, onde tem um dia chuvoso, em que a gente não conseguiria fazer o manejo no ponto ideal se a identificação do estádio fosse essa. Como nós vamos identificar esse estádio aqui? Muito simples. O indicador é o primeiro entrenó. E ele vai ter que estar enlongado cerca de um dedo, próximo à espessura de um dedo. Então, observou a planta, você coleta a planta na lavoura, faz o corte e observa esse indicador aqui. O primeiro entrenó estiver um pouco mais enlongado, próximo de um dedo. Esse, então, é o ponto onde o produtor pode já iniciar as operações para fazer a aplicação do nitrogênio. Bem, como fazer a amostragem para essa identificação do estádio? A gente vai, na lavoura, aleatoriamente, coletar 10 plantas, 10 famílias de plantas. Vai trazer essas plantas para fora e vai fazer um corte longitudinal na planta mãe. A primeira coisa é identificar a planta mãe. A planta mãe sempre é aquela planta mais velha, maior, que fica no centro da família. É importante lembrar que essa indicação é adaptada ao sistema pré-germinado. Para o sistema de semeadura em linha, a coleta da planta são plantas aleatórias. Não haver necessidade de identificar a planta mãe. Então, nós removemos os perfiles. Removemos a raiz da planta mãe. E fazemos, então, um corte longitudinal do combo da planta. Então, a gente observa a expansão do primeiro entrenó na dimensão de aproximadamente um dedo. E aqui, então, seria o ponto para iniciar os processos de operação de aplicação do nitrogênio em cobertura, terceira adubação. Bem, pessoal, e tudo isso que nós falamos é importante por quê? A agricultura moderna está associada principalmente ao foco da eficiência dos processos. E um dos pontos importantes para a eficiência dos processos é saber identificar os momentos ideais de fazer cada operação específica. Então, para aqueles agricultores que pensam em ter uma longevidade um pouco maior e maior rentabilidade, é extremamente importante a gente manejar a lavoura com foco na eficiência. Identificar os estágios é muito importante. Legenda por Sônia Ruberti E aí